E aí os caras, tudo bem com vocês? Sérgio Freitas aqui para mais um vídeo e nesse vídeo de hoje eu vou falar sobre os 4 erros do apostador iniciante. Beleza galera? Então já vai deixando o like logo no início do vídeo, deixa o gostei, se inscreve no canal. Se você ainda não estiver inscrito, clica no sininho aqui embaixo porque sempre que eu postar vídeo você vai estar recebendo e aí não vai perder nenhuma dica de aposta. Aqui é vídeo todos os dias às 10 horas da manhã, por isso esteja inscrito para que você possa receber as notificações. Beleza galera? Muitos apostadores que me seguem aqui no canal são iniciantes, então eu vou falar aqui sobre os principais erros do apostador iniciante. Com certeza você vai se identificar com algum deles e se identificando é importante vocês reconhecerem que estão errados, que possam melhorar, possam fazer os ajustes nas suas apostas para que aí sim você possa ter consistência e aí ter as apostas esportivas como renda extra. Beleza galera? Então vamos lá. Primeiro erro dos apostadores é não saber nenhum local que vão apostar, apostar em qualquer lugar. Primeiro local que aparece na frente deles, eles vão lá e apostam e ficam muito tempo apostando nesse local por simplesmente não dar oportunidade de conhecer outras casas de apostas, outros formatos de apostas. Existem vários sites, várias casas, plataformas, exchange também de apostas e de investimentos esportivos na qual você pode estar fazendo os investimentos de vocês. Então, quando você aposta no primeiro lugar que aparece, geralmente o primeiro lugar que aparece não é o melhor. Geralmente o primeiro que aparece é aquele que tem mais propaganda. Sei lá, acredito que muita gente entra nas apostas esportivas através da Sporting Bet. A Sporting Bet é uma casa de aposta europeia e tem muito tempo aqui no Brasil, é uma casa muito forte, mas que é uma casa que vai abrir portas para você, apostador iniciante, você vai conhecer as apostas esportivas através dela, mas não é uma casa muito boa para você passar a vida toda lá, porque vai chegar uma hora que você vai ser limitado, você vai ser convidado a se retirar, vai chegar uma hora na qual os mercados que ela trabalha, você não vai aproveitar tanto assim, depois eu vou falar sobre os mercados, o aproveitamento dos mercados, você tem um aproveitamento muito melhor do handicap asiático, das linhas asiáticas também, em casas asiáticas, em odds melhores também de apostas, você não fica limitado às odds baixas, então com isso você vai conhecendo ao longo do tempo, ao longo da experiência, você vai sabendo que existem locais melhores para se apostar, principalmente se você é um cara que aposta em banca física, você vai ver que online é muito melhor, muito mais tranquilo de vocês fazerem seus investimentos e muito mais seguro também. Beleza galera? Com isso você vai ter acesso a apostas ao vivo, a vários mercados, várias possibilidades de depósito, site, transferência na sua conta bancária e com isso você poderá não ficar limitado de realizar suas apostas, mas também parar de ser limitado em questão de ganhar dinheiro, você passa a ter maiores ganhos quando existem várias outras oportunidades que você pode aproveitar nas apostas esportivas. Então esse é o primeiro erro do iniciante, que é não saber o local correto de apostar e apostar em qualquer lugar, apostar em casas ruins, beleza? O segundo erro é sobre as combinadas, as casadinhas, as múltiplas, muita gente entra nas apostas esportivas querendo ganhar dinheiro fácil e querendo ganhar dinheiro rápido e as múltiplas são o caminho de entrada para as apostas esportivas, muita gente faz apostas múltiplas e querem ganhar uma renda extra contando com as múltiplas, mas esquecem que as múltiplas você tem que contar com as sortes. Então quando você faz entradas individuais, você tem a probabilidade a seu favor, você passa a ter maior consistência das suas apostas também, maior controle do que você faz e não depende exclusivamente da sorte, beleza? Então se você quer fazer apostas recreativas, quer tentar a sorte, tudo bem. Agora se você é um cara que quer ter uma renda extra, chegar um dia a ter uma renda extra de apostas, então você tem que fazer as coisas da forma certa, você tem que fazer entradas individuais, beleza? O terceiro erro dos apostadores iniciantes são a falta de gestão de banca, a falta de regras para poder fazer as apostas, apostar de qualquer jeito, sem controle do dinheiro, sei lá, as pessoas depositam 200 reais em uma casa de aposta online, e esses 200 reais ele vai lá, aposta 100, aposta 50 desse valor, esquecendo de que se ele errar 4 apostas seguidas, apostando 50 reais, ou pelo menos 2, se ele errar 2 apostas seguidas, apostando 100, ele vai quebrar. E muitas vezes a aposta tem odds baixas, pensando que vai conseguir ser lucrativo no longo prazo, mas é muito difícil. Então você tem que ter uma gestão de banca, tem que ter um controle do seu capital, você pode fazer uma gestão de banca de stake fixa, de stake variável, separar porcentagem da sua banca, se sua banca é muito pequena, cara, trabalha com porcentagens de 5% da sua banca no máximo, estourando, para você buscar esse crescimento dela, não fica fazendo investimentos que você não pode, tenha sempre um controle do seu capital para que você possa ter uma longevidade maior nas suas apostas. Então, o terceiro erro do iniciante é não ter um controle do seu capital, quando você tem um controle do dinheiro que você aplica nas apostas, você passa a ter uma maior longevidade e com isso você não quebra a banca. Se você tiver gestão de banca, você não quebra, beleza? E a quarta e última dica é sobre não aplicar o método. Se você está iniciando as apostas, com certeza você não tem um método que você aplica, não tem um mercado que você prefere, não tem uma competição que você aposta somente, não tem um critério de análise, você não tem regra nenhuma para as suas apostas, você acaba fazendo tiro para tudo que é lado, acaba querendo abraçar o mundo, só que é meio que impossível abraçar o mundo, você tem que ser especializado em alguma coisa, você tem que ser focado em alguma coisa e aí a partir do momento que você sabe onde você é bom, você precisa focar nisso para que você possa ter ganhos mais consistentes e aí partir para a renda extra nas apostas, beleza? Não queira apostar em tudo, tenha suas regras, coloque suas regras. Se você não tem método de apostas, eu posso dar uma sugestão, tem meu e-book aqui na descrição, o link para aderir ao e-book está na descrição e nele eu mostro alguns métodos de apostas que você pode aplicar e criar o seu próprio método também, beleza? Nele eu falo sobre análise de jogos, quais são os critérios que você pode levar em consideração na sua análise de jogos e aí você pode estar evoluindo nas apostas, beleza? Não fique apegado a todos esses erros, se você se identificou com algum desses erros dos iniciantes, trate de corrigir porque assim você vai chegar mais próximo da consistência e aí ir em busca da renda extra nas apostas esportivas, beleza? Se você tem outra experiência, comenta aqui na descrição, lembre-se de deixar o like no vídeo e se inscrever no canal, se você ainda não estiver inscrito, vamos tentar bater a marca aí de 120 mil seguidores no canal, tamo junto!